Achei um bom amigo, Jesus o salvador, o escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o lírio, é o forte mediador, que me purifica e guarda para si. Consolador amado, meu protetor do mal, solicito de mim a toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicito de mim a toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim.